Música Representante povo e a parlamento nacional que o governo investe em uma casa e a Griter Sunrise não deve substituir receita que o campo do Baiú Undan deve desmantelar a ONU. Agora, isso é o Baiú Undan, não tomaram. São receitas, mas isso tem que desenvolver o Baiú Undan. Mas a Griter Sunrise não é a única solução. A Griter Sunrise tem que desenvolver. Agora, a Griter Sunrise desenvolve o Baiú Undan. A Ita Sosa tem a Itania Sarram com 56,56% e então o Baiú Undan obriga a Griter Sunrise em cada hora que tem que ir ao Timor-Leste e desenvolver o Baiú Undan. E não é o único que dá para o Baiú Undan. Carmelita Moniz, nós, o governo desenvolve a Minas e a Raimaran e o município de Cova Lima. A Griter Sunrise tem que desenvolver a lei. Nós, a produção de Raimaran, agora, a Cova Lima, acontece com o Timor Resources, a exploração da Minas e a Raimaran, e a gente tem que desenvolver a lei. Para o Baiú Undan, a Maran total, a Ita Bale está cajou e a Itania recursos ir a selo. Tamba Ita, a Bale, a gente tem que gastar e a gente tem que buscar. Estado Timor-Leste, Lihusi Timor-Gep-EP, a parte e a consórcio Griter Sunrise, a participação na maioria representa a Ação, por cento lima nulo resine, vírgula lima nulo resine, Woodside, por cento tolunu resintolo, vírgula hat nulo resinhat, no Osaka Gas, por cento sanulo. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Jemen.